Música Eu sou produtor porque eu gosto A agricultura é uma oportunidade do ser humano se reencontrar com ele mesmo Música Ah, é gratificante, né? Música Para o pequeno produtor, a hora da venda ainda é um entrave para a melhoria da renda de seu negócio rural É por isso que da parceria entre a FAESP e Sebrae São Paulo e o apoio do Senar São Paulo Surgiu o programa Música 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 O programa do Campo ao Consumidor tem como objetivo levar ao produtor e artesão rural Soluções que vão aperfeiçoar a comercialização de seus produtos e serviços Gerando mais renda e proporcionando ao homem do campo qualidade de vida para ele e sua família Para isso, a formalização é o primeiro passo para o produtor rural acessar o mercado Hoje, se você não for formalizado, se não tiver o CNPJ, não tem como você trabalhar É... nenhum mercado, ele compra o seu produto sem ter uma nota fiscal Com essa formalização, hoje, é... além do... eu tiro nota fiscal eletrônica Fandesso para a rede de mercado Eu faço parceria com a distribuidora Não sai um pé de alface sem ter uma nota fiscal E também, agora, nós estamos partindo para essa parte de licenciamento Junto com a distribuidora, que comercializa essa parte de produto diferenciado E nós estamos... já assinamos o contrato e começamos a fazer a comercialização Com esse licenciamento Maurício Souza, que é o alface do Horácio Estamos vendendo essa alface numa embalagem termoformada, fechada Então, ele tem um tempo de prateleira maior Uma praticidade para a dona de casa, então ela pega o alface, compra, põe na geladeira E tem uma durabilidade de 5 a 10 dias Por isso que eu procurei uma semente licenciada Que é para ter um produto diferenciado E para mim, é poder fazer um trabalho em cima Fazer uma coisa diferenciada, agregar valor nele E colocar no mercado Numa margem melhor para a empresa Dia a dia, muita correria Muita correria Meu pai me trazia, me trouxe aqui quando eu tinha 3 meses de idade É um trabalho de geração em geração Para o produtor poder trabalhar aqui no CESP, ele tem que ser produtor rural E tem que ter o CNPJ do produtor rural E para ele poder comercializar os produtos aqui, ele tem que ter qualidade, qualificação e padronização Bom, o papel da nossa empresa é fazer uma intermediação entre o campo e as redes varejistas Fazendo uma coordenação da cadeia produtiva Seja pelo aspecto de planejamento, seja pelo aspecto logístico e seja pelo aspecto comercial De fazer a colocação daquele produto da melhor forma possível no mercado Frente ao cenário que se apresenta com descontos financeiros, com exigências de loja, promotores E tudo que se fizer necessário para se promover uma venda no supermercado Esse produtor vai ter que produzir, plantar praticamente toda semana, colher toda semana Ele não vai ser simplesmente um safrista Porque como nós atendemos a rede de supermercadistas, nós precisamos ter continuidade e fluxo de produção Isso tem que seguir um planejamento Porque isso compromete a cadeia, não a nós enquanto empresa Mas a todos os outros produtores que fazem parte desse grupo Porque frente a um supermercadista, uma rede que nós atendemos Nós precisamos ter uma solução de abastecimento Se faltam produtos importantes nessa solução de abastecimento Provavelmente esse supermercadista vai comprar de outro E aí outros produtores que produzem outras coisas também vão perder um pedaço do seu mercado Então é uma relação de compromisso e fidelização Que vai acontecer pela observação da responsabilidade das partes envolvidas Ou seja, vai ter que haver um tempo de maturação desse relacionamento A Feira do Produtor Rural é um programa onde um grupo de produtores resolveu se capacitar Para não entrar na mesmice de uma feira convencional Uma feira livre e aberta Aonde que a gente se diferencia? A gente se diferencia na questão de organização e padrão institucional Todo mundo tem o mesmo uniforme, todo mundo tem o mesmo padrão E o objetivo principal é que o contato seja produtor-consumidor Esse que é o norte da Feira do Produtor Rural A importância da venda direta, da nossa produção para o cliente final Você tanto explica como é a produção para o cliente E ele acaba dando mais valor para você E você também percebe as necessidades do cliente O diferencial dessa feira é, em primeiro lugar, cada cliente que vem Ele sabe de quem ele está comprando Essa pessoa é responsável pelo seu produto Então ela garante também a origem Então a pessoa passa a ter um contato com o produtor Que em outras feiras ela não tem O potencial de agregação de valor é muito maior A gente consegue vender um produto com um valor Não simplesmente uma troca de figurinha assim Para poder inserir um produto qualquer no mercado E uma experiência de conseguir trazer tudo aquilo que a gente aprende no campo Para a cidade, que tem muita gente aqui que não faz nem ideia do que acontece lá O início foi em 92 Meu tio trabalhava com abelha Daí ele desistiu de lá pra cá E eu assumia as abelhas dele E vinha de lá pra cá tocando as abelhas Antes colhia, colocava nos baldes e vendia na casa No vidro, era difícil a venda do mel A finalidade da cooperativa é simplesmente fazer a parte comercial dos agricultores Por isso que ela foi fundada E foi de fundamental importância para os apicultores A fundação dessa cooperativa Para mim a cooperativa traz de benefício a produção de mel que a gente tira Vai tudo para a cooperativa A cooperativa beneficia lá E tem o escoamento da produção E o mel é vendido para a merenda escolar, CONAB, PA Ser legalizado trouxe o acesso ao financiamento PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar Eu compro o NAF, eu consegui comprar uma caminhonete E estou fazendo a minha sala de mel A nossa uva, ela segue um procedimento orgânico Para que você siga um procedimento orgânico É necessário que você elimine completamente todo e qualquer insumo que não seja orgânico Todo e qualquer insumo proveniente de produtos químicos Todo e qualquer insumo proveniente de uma grande matéria-prima que é o nicrogênio Para o consumidor, a grande vantagem dele Vai conseguir ingerir, vai ter para a sua família, para os seus entes queridos Um produto realmente de qualidade Você tem um produto onde você agrega valor também ao seu produto Para isso você precisa ter um selo de certificação Você tendo esse selo de certificação, você coloca não somente o valor agregado Mas também você diz ao seu consumidor Esse produto realmente é orgânico A parceria entre FAESP e o SEBRAE São Paulo e o apoio do SENAR São Paulo Por meio do programa do campo ao consumidor Veio para contribuir com o desenvolvimento econômico dos produtores e artesãos rurais Quer participar também? Informe-se sobre os próximos eventos Procure o sindicato rural da sua região Ou o escritório regional do SEBRAE São Paulo mais próximo Inscreva-se E boas vendas